Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 23, Solidez nos Negócios Prezado irmão H, tenho esperado por uma oportunidade de escrever-lhe, mas até agora não me foi possível. Após minha última visão, senti ser meu dever colocar prontamente diante de você aquilo que o Senhor se agradou mostrar-me. Vi que há muitos anos no passado, mesmo antes de seu casamento, você tinha disposição para ser astucioso no comércio. Possuía um espírito ganancioso, uma inclinação às negociatas que era prejudicial ao seu progresso espiritual e grandemente danosa à sua influência. A família de seu pai olhava esse assunto do ponto de vista secular, e em vez de considerar os altos e exaltados padrões propostos por nosso divino Senhor, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27 Nisso você falhou. Agir com avareza e injustiça nos negócios é ofensivo a Deus. Ele não passará por alto erros e pecados nesse sentido sem completa confissão e abandono. Foi-me mostrado o seu passado e a maneira negligente como você considera tais coisas. O Senhor observou a transação de levar ao mercado aquela carga de animais tão inferiores que não seria lucrativo conservá-los. Por essa razão foram preparados como alimento e levados ao mercado para serem vendidos para consumo humano. Um deles foi posto em nossa mesa para alimentar nossa grande família nos dias de pobreza. Você não foi o único culpado nisso. Outros de sua família também o foram. Não importa se foi desígnio de vocês que eles fossem comprados e consumidos por nós ou pelos mundanos. É o princípio envolvido nisso que ofendeu a Deus. Você transgrediu o seu mandamento. Não amou a seu próximo como a si mesmo, pois não gostaria que tal coisa lhe fosse feita. Você se sentiria insultado. Um espírito ganancioso levou-o ao afastamento dos princípios cristãos e fê-lo descer a tipos de comercialização que traziam vantagens para si e prejuízo para os outros. Quando a questão de comer carne me foi mostrada cinco anos atrás, revelando quão pouco o povo sabia acerca do que estavam consumindo na forma de alimentos cárnios, a sua transação me foi apresentada. O resultado de comer a carne de animais doentes é sangue doentio, enfermidades e febres. Muitos exemplos dessa espécie me foram mostrados como sendo praticados diariamente por mundanos. Você, meu prezado irmão, não vê seu erro como o Senhor o vê. Você nunca sentiu ser esse um grande pecado de sua parte. Muitas coisas de caráter semelhante têm lugar em sua vida, as quais descobrirá que o anjo relator registrou fielmente e as enfrentará de novo, a menos que, por arrependimento e confissão, as corrija. Foi-me recomendado esperar e ver. Fui orientada a falar claramente, dar princípios gerais e deixar que fizesse a aplicação por si mesmo. Vi que Deus não salienta com frequência os erros cometidos por seu povo, mas faz com que ele chegue ao conhecimento, princípios gerais e verdades específicas, e todos estejam abertos à convicção através do ver, sentir e compreender se estão ou não condenados. Você não tem tratado o íntimo e fielmente com o próprio coração. Vi que aqueles que estavam ligados à sua família não agiam corretamente. Você manifestou um espírito ganancioso, recendendo a engano e desonestidade. Não poderia exercer nenhuma influência para o bem nesse lugar, até que redimisse o passado mediante completa mudança de conduta nos negócios com seus semelhantes. Sua luz foi trevas para o povo, e sua influência enquanto lá esteve foi grandemente prejudicial à causa da verdade presente. Você desonrou a verdade e sua conduta enganosa fez do seu nome um provérbio entre o povo. Com frequência caía abaixo do padrão de muitos mundanos com respeito ao comércio honesto. O pastor, I, não pode fazer bem a algum men. Suas palavras são como a água derramada sobre a terra, porque ele esteve relacionado com você e participou nesse negócio desonesto. Em muitos respeitos ele se tornou como um mundano nas transações comerciais. Fui ganancioso e estava rapidamente se tornando egoísta. Sua conduta em muitas coisas era de molde a destruir-lhe a influência e não era apropriada a um ministro de Cristo. Na visão que me foi dada em Rochester, Nova Iorque, em 1866, disse o anjo, Minha mão trará adversidade. Ele pode juntar, mas eu espalharei até que redima o passado e faça uma obra pura para a eternidade. Todo cristão verdadeiro por se há acima da condescendência com o baixo espírito comercial dos mundanos. Você não é avarento, gosta de ser benevolente, liberal, de coração e mão abertos. Mas o que está errado é o espírito mencionado nesta carta, de não amar o próximo como a si mesmo. Isto é, a negligência em ver seus erros e corrigir-os quando a nítida e poderosa luz da verdade mostra-lhe claramente o dever. Você aprecia a hospitalidade e Deus não permitirá que seja iludido pelo grande enganador da humanidade. Mas virá diretamente a você e mostrar-lhe-á onde está errando para que você possa rever seus caminhos. Ele agora o convoca a redimir o passado e adotar um mais elevado plano de ação, permitindo que sua vida tenha um registro não manchado pela avareza ou um egoísta amor ao ganho. Seu julgamento das coisas seculares tornasse-á loucura, menos que dedique tudo a Deus. Você e sua esposa não são consagrados. Sua espiritualidade não é o que Deus deseja que fosse. Vocês parecem estar paralisados. Contudo, ambos são capazes de exercer forte influência a favor de Deus e sua verdade, se adornarem sua profissão de fé com vida bem ordenada e santa conversação. Com frequência se vêem em grande ansiedade e então ficam impacientes e irritadiços fazendo as coisas apressadamente. Isso prejudica seu desenvolvimento espiritual. O tempo é breve e vocês não devem postergar o necessário preparo do coração para trabalhar sincera e fielmente pela própria salvação e pela salvação de amigos, vizinhos e todos os que estão sob sua influência. Busquem sempre viver na luz, para que exerçam santificadora influência sobre aqueles com quem se associam nos negócios ou nas relações comuns. A plenitude de Cristo, vocês podem obter forças daquele que os capacita a andarem como ele andou, mas as afeições não podem estar separadas dele. Ele requer o homem todo, mente, corpo e espírito. Quando fizerem tudo o que ele pede, o Senhor trabalhará por vocês e os abençoará e fortalecerá pela sua imensa graça.